Música Oi Tia Leila, tudo bem? Os nossos atletas vão falar, o João não vai falar Oi Tia Leila Isso não é uma retaliação à imprensa, em hipótese alguma Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho de cada um É isso aí Tia Leila Como eu costumo dizer, eu sou jornalista também como vocês Mas eu acho que nesse momento, em virtude daquela nota tão pesada Coitada do Palmeiras, que emitiu uma relação às declarações do João Eu achei melhor blindar o nosso elenco, os nossos jogadores, a nossa comissão técnica Como vocês sabem, hoje é o João que vai estar aqui E a Tia Leila hoje Aliás, agora quem vai falar é a presidente Sabe que eu acho que nesses momentos A presidente tem que se manifestar sim Eu tentei de outras formas Muito grande Palmeiras está sendo roubado Tia Leila Um absurdo É, Palmeiras sempre foi roubado Palmeiras ganhou quatro títulos dentro da CBF Mesmo assim é roubado É o avião Tia Leila, é o avião Em vez de comprar um avião, eu devia ter comprado a CBF É o avião Prejuízo enorme financeiro Não é Tia Leila Só devia ter comprado, não avião Mas a CBF Não é Tia Leila Trabalha muito, nossos atletas, nossos profissionais É um absurdo o Palmeiras sendo roubado É, Palmeiras é roubado Eu estou com uma pena do Palmeiras É, ali eu ouço da imprensa também Muito E não é mais a paulista Tia Leila Ela é mais a paulista Muito sério Não tem credibilidade Mas Não é que são formadores de opinião Ficam elocubrando É, eu vou embora Tia Leila daqui a pouco Faz trabalho de bastidor É, faz trabalho de bastidor O Palmeiras faz O Palmeiras ganhou, foi quatro títulos da CBF Não é Tia Leila, não é? É, Tia Leila Coitado do Palmeiras É um pop, coitado É, eu vou embora Tia Leila Tia Leila, eu não aguento escutar isso não Porque o Palmeiras é um clube Que tem muita credibilidade Muita Eu vou embora Tem muita credibilidade Então nós somos sempre muito bem Eu vou embora Tia Leila, eu vou embora É um absurdo Em todos os lugares